A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai discutir a adoção de limite de renda para a concessão de gratuidade de justiça. Foram afetados três recursos especiais de relatoria do ministro Og Fernandes para julgamento sobre o rito dos repetitivos. A questão, cadastrada como tema 1178, vai definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O ministro Og Fernandes destacou que a repercussão jurídica e social do tema torna imprescindível a adoção pelo STJ de uma solução uniforme para a controvérsia. Segundo o relator, o caráter repetitivo da demanda está presente, sendo possível encontrar conclusos para admissibilidade na vice-presidência do TRF2 cerca de 50 processos sobre o tema, além da existência no mesmo tribunal de mais de 200 acórdãos em que as expressões gratuidade de justiça, salários mínimos e critério objetivo são encontradas conjuntamente. Algumas instituições foram convidadas a participar como a Missicure, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública da União, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e o Instituto Brasileiro de Direito Processual. Até o julgamento do tema e a definição da tese, o colegiado determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem de questão jurídica idêntica e estejam tramitando nos tribunais de origem ou no STJ.